Fomos feitos para viver para sempre. Fomos feitos para viver para sempre. Será que Jeová criou todos os seres vivos para viver para sempre? Não, apenas os humanos. Jeová também nos criou com um forte desejo de continuar vivendo. Jeová deu o seguinte aviso para Adão. Quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Gênesis 2, 17 A Bíblia diz que Deus pôs até mesmo eternidade no coração dos humanos. Eclesiastes 3, 11 É por isso que encaramos a morte como um inimigo. Por exemplo, se alguém fica muito doente, será que essa pessoa não faz nada e simplesmente espera para morrer? É claro que não. Normalmente ela procura um médico e faz um tratamento para se curar da doença. Na verdade, todos nós tomamos cuidado para não morrer. E quando morre uma pessoa que amamos, seja qual for a idade dela, ficamos tristes e profundamente abalados. Com certeza, nosso amoroso Deus não teria nos dado a capacidade e o desejo de viver para sempre, se ele quisesse que os humanos vivessem por pouco tempo. Será que estamos entre aqueles que vão viver para sempre? Jeová nos dá essa oportunidade. Agora, cabe a cada um de nós escolher continuar no caminho da vida.